Surpresa neste detalhe que faz das moedas de 10 centavos do ano 2008 serem muito procuradas pelos colecionadores amantes de defeito Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu estarei apresentando o defeito nas moedas de 10 centavos do ano 2008 da segunda família do real que faz essas moedas serem valiosas e cobiçadas no mercado numismático temos essa peça aqui de circulação comum aqui no nosso país produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para atender a demanda do mercado nacional a sua tiragem foi uma tiragem de 534 milhões 412 mil unidades uma tiragem muito alta por esse motivo é muito fácil o seu acesso no comércio do dia a dia e se a sua moeda não apresentar nenhum tipo de defeito de fabricação o seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram no mercado de circulação só que temos várias anomalias nessas moedas e você possa ser um contemplado em estar encontrando qualquer tipo de alteração nessas peças seu padrão de giro tá no reverso moeda quando ela é essa moeda ela é girada no eixo vertical de cima para baixo você deixa a legenda centavos nessa posição e faz o giro nesse sentido figura do Dom Pedro primeiro na sua moeda apresentou como essa minha ela possui o anverso comum do anverso para o reverso temos aqui o seu reverso na sua posição normal observamos que essa peça ela não tem nenhum tipo de anomalia burra do serrilhado como qualquer outra moeda de 10 centavos a segunda família do real e aqui no campo do seu reverso quanto no seu anverso está tudo comum temos aqui apenas uma base para aquelas que estão iniciando saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês temos aqui a moeda em destaque no vídeo de hoje essa é uma peça diferenciada no meio do mercado numismático porque ela apresenta uma anomalia que faz dessas moedas serem especiais para colecionadores amantes de defeito observamos que no seu reverso temos um cunho quebrado no número zero na parte de dentro e aqui na parte de cima temos outro pedaço de cunho quebrado são pequenos cunho quebrado que faz diferença nessa moeda mas o destaque principal temos essa linha aqui que corta por cima das duas estrelas esse detalhe na minha peça comum ele não apresenta observe lado a lado aqui a minha peça comum todas as duas do ano 2008 uma com traço e a outra sem o traço esse detalhe aqui no mercado numismático ele é muito popular como rastro na estrelas e fazendo um giro aqui para o seu anverso não temos nenhum outro tipo de alteração somente esse rastro aqui muito popular como rastro na estrela e essa é uma peça muito colecionada já está catalogada eu ia apresentar para todos vocês o valor do catálogo de moedas com erros atualizado 2022 e também o valor de mercado para esta incrível moeda temos aqui o catálogo de moedas com erros e temos duas fotos ilustrativas nas moedas de 10 centavos da segunda família do real uma diferente da outra rastro nas estrelas marca circular no reverso a data 2008 ela foi catalogada no valor de 15 reais esse valor são para moedas circuladas temos essa peça aqui num valor diferenciado para 15 reais no catálogo nesse estado de conservação de MBC que são moedas circuladas assim como essa minha ou mais melhor do que essa minha que são aquelas moedas soberba que preservam o brilho original só que você encontrou em circulação e no mercado numismático essa peça aqui com este detalhe está entre 10 até 30 reais podendo ter uma variação tanto para mais quanto para menos são moedas cobiçadas e por esse motivo tem valores significativos e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima